E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Nade Attack, também conhecido como Sierra, dando continuidade aos vídeos do mês de fevereiro de 2022. Enquanto o Apache não chega, o H-64D, o Apache. Enquanto ele não chega, eu estou colocando os vídeos no canal, refazendo alguns vídeos. Né, Toturiano, pessoal? Só lançando umas bombinhas aqui para não perder a prática. Vou lançar duas GBU-12 num alvo aqui. O alvo é o mesmo do vídeo anterior. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo com o Maverick lançando o Maverick. Agora eu vou lançar duas GBU-12. Não tem segredo para lançar essas bombas não, pessoal. É aquela configuração básica. Por isso eu vou carregar a missão lá e lá eu mostro para vocês. Esqueça só um vídeozinho, só para a gente ir praticando enquanto o Apache não chega. H-64D. Vamos fazer agora com o Sierra. É GBU-12. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza. Só fazer a configuração, só trocar o Waypoint ali, que é o meu Waypoint 2. Master Arma, AG. Só trocar esse mapa aqui. Vamos colocar no automático. A minha rota, só esperar ele voltar aqui. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Como nós não vamos usar o JTAC, só ver o alvo lá. Olha aí, ó. É aquele mesmo alvo do vídeo anterior, só que agora eu vou jogar duas GBU-12. Olha aí as crianças aí, ó. Nessa configuração, ó. Vou lançar só duas. E a terceira ali é para balancear a aeronave. É, o Sierra tem isso, filho. Algumas aeronaves aqui nesse DCS tem isso. Ainda bem que o A-10 não tem isso. Mas o A-10 é outro padrão, né? Vai fazer o quê, né? Só configurar aqui o sensor. Vamos colocar o sensor lá no terreno. Já coloquei. Vamos colocar o TGP aqui. Beleza. Aqui vamos colocar laser. Vamos dar um zoom aqui. Observa aqui, ó. Mapa. Beleza. Aí você desloca o sensor de boa. Olha lá o nosso alvo. Coitado, filho. Pera aí. Só trocar esse sensor aqui. Pode. Travou. Não. Tá longe. Problema não. Pera aí. Já já volta aí. Só configurar o armamento. Aqui, ó. GBU-12. Beleza. Beleza. Vou lançar duas. Vamos colar automático. Nessa configuração aqui. T e N. Duas. Como eu tenho três, é lógico que vai lançar sempre as de fora, né? Sem preocupar com a terceira ali, não. Beleza. Só alinhar esse aqui. Estamos a 14. Duas bombinhas. Simplesinho. Qualquer criancinha acerta o alvo. O macete é, na hora que você passar em cima do alvo, fazer uma curvinha bem de leve pra direita. Senão, o sensor vai mascarar. Mascarar, ou seja, vai ser obstruído. Pera aí. Só pegar o TGP aqui e travar esse cara aqui. Vai. Pega. Opa. Pega. Pegou. Pegou. Beleza. Olha lá. Travadinho, ó. Vamos tirar esse zoom aqui que eu não precisei de skir tudo, não. Opa, não sei, não. Esse aqui, ó. Beleza. É... Tá vendo essa contagem aqui? TGT? É... Quando eu estiver próximo de quatro, já pode ligar o laser e ficar pronto pra lançar o armamento. Tá no seis. Tudo ok. Master arma. Beleza. Duas bombinhas, pessoal. GBU-12. Duas crianças vão descer. Vou ligar aqui o laser já. Fire. As bombas vão descer. Descendo. Beleza. Beleza. O laser já tá ligado. Vamos tirar a potência. Se não, a aeronave passa pelo alvo e o sensor mascara... O laser, que é eu que tô lançando. Laser ligado. Que boa. Gira um pouquinho pra esquerda. Olha lá, ó. Agora gira pra direita. Bem de leve. Sem pressa nenhuma. Bem devagarzinho. As bombas tão descendo. Kabum. Pronto. Resolvido. Fim do dia. Missão cumprida. Mais um esforço de guerra. Olha o dedo duro do DCS aqui, ó. Pronto, pessoal. Já lancei minhas duas bombas de ouro. Já vou pra casa. Pera aí. Só desligar esse aqui. Vai. Sai. Pronto. Não tem nem jeito de eu mostrar lá, pessoal. Alvo destruído. F7. Aí, ó. Esse aqui é o dedo duro. Deixa eu ver se ele vê alguma fumaça aqui. Ixi, não vai dar não, filho. Deixa eu ver. Ixi. Dá não. Dá não. Dá não. Dá não. Desculpa, é que eu deixei ele bem longe pro tanque não encher o saco dele. Mas é isso aí, pessoal. AV8B Nard Attack. Também conhecido como Se-Rail. Lançando duas GBU-12. Na maneira mais simples. Eu vou lançar a GBU-16. Na verdade, o princípio é o mesmo. Só que é uma bomba mais potente. Só pra colocar mais um vídeo no canal, aí, pessoal. Não precisa, mas eu vou colocar. Mas esse é o próximo vídeo. Tem segredo, não. Só é uma bomba mais parruda. Acompanha aí, pessoal. Não esquece de assinar o sininho aí. De dar o joinha no vídeo. E, principalmente, não esqueça de compartilhar, pessoal. Sabe como é que é o YouTube aqui? Se você não compartilhar, ninguém fica sabendo que existe, né? Leve-se bem. O Apache tá chegando aí. H64D. Disseram que vai chegar em fevereiro. Eu estou esperando pra fim de março. Valeu. Fui.